Olá pessoal, então hoje nós vamos falar sobre as atividades referentes às metas 1 e 2 e a parte da correção desses exercícios. No início da meta 1 ficou como revisão a parte das rochas que nós estávamos trabalhando em sala e aí vocês tinham que fazer um resuminho no caderno sobre cada uma das rochas, do tipo de rocha magmática, sedimentar e metamórfica e referente ao processo de formação dessas rochas. Nós já tínhamos iniciado na sala essa atividade e eu disponibilizei um link para vocês lá no Iônica que fala exatamente sobre esse processo. Então nós vamos direto para a segunda parte da atividade que era sobre o geyser. Então você tinha que pesquisar um vídeo e explicar como ocorre esse fenômeno na natureza. Aqui nós temos a foto de um geyser, eles são fenômenos muito raros que acontecem em alguns locais do planeta e eles são fascinantes justamente porque são jatos de água aquecida e de vapor e eles podem ser expelidos até uma altura de 80 metros. Essa palavrinha é de origem islandesa, que significa justamente, ela descreve o fenômeno que é a fonte jorrante e esse termo tornou-se universal porque ele ocorre em algumas regiões que eram áreas de erupção vulcânica e que sejam relativamente recentes. Isso vai explicar porque que não existem geysers no Brasil. Porque aqui nós também não temos esse processo de formação vulcânica, né? Isso é muito remoto, de épocas muito antigas que ocorreram aqui no nosso país. Um geyser ele forma-se justamente então porque esses lençóis de água, eles ficam próximos a áreas de material aquecido no manto e a partir dali essa água vai ganhar uma força, uma pressão e vai jorrar para a superfície. Então os combustíveis fósseis, eles são materiais orgânicos que contêm uma energia da fotossíntese, ou seja, eles formaram-se em épocas pré-históricas e eles são criados, foram criados por a exposição ao calor e a pressão da crosta terrestre. E hoje eles são usados como fonte de energia ao serem queimados. Os principais exemplos que nós temos, que a nossa apostila traz, página 254 e 255, é o petróleo, o gás natural e o carvão mineral. Esses materiais, então eles formaram-se nesse processo de decomposição que ocorreu sob pressão e calor lá no interior da crosta terrestre. E hoje em dia eles são amplamente usados na indústria e para manter a nossa vida, através das formas de energias que a gente chama de energias não renováveis. A pergunta 2, ela fala sobre explicar o processo de formação do petróleo. Então o petróleo, assim como os outros combustíveis fósseis, ele formou-se de restos de matéria orgânica. O que é matéria orgânica? Folhas, galhos, pequenos animais que viviam no subsolo, nas profundezas dos mares, bactérias e outros produtos. E a consequência dessa matéria acumulada, ficou presa no fundo dos oceanos, passou por transformações químicas, diversas reações químicas, durante milhões de anos, sofreu uma intensa pressão das camadas e sedimentos e com isso ele foi se liquefazendo. Então formou esse chamado ouro negro que a gente fala. Então essa formação do petróleo, ela é uma, vem de datas muito antigas e sabemos exatamente que até hoje ainda o petróleo continua sendo formado em quantidades menores, claro. Tanto que se existe uma previsão por alguns pesquisadores, alguns cientistas, que no máximo 25, 30 anos a humanidade não vai mais utilizar desse petróleo. Porque surgirão fontes mais limpas, alternativas e melhores da utilização desse produto. A pergunta 3 fala se é possível viver sem a utilização desses combustíveis e para explicar. Então é óbvio que, segundo, como eu expliquei, alguns cientistas falam que a gente vai deixar cada vez de usar em quantidades maiores. Então deixaremos de usá-los em grandes quantidades antes que isso aconteça. Isso é a fala de um professor, pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Passaremos a utilizar cada vez mais energias limpas e fontes alternativas. Então o mundo de hoje pede, né? Menos poluição, menos poluentes na atmosfera. E com isso a gente vai acabar lentamente deixando de usar esse combustível que é prejudicial para o ambiente. E a questão 4, quais os principais problemas ambientais causados pela queima de combustíveis fósseis? Então são vários. Aqui elenquei 3. A disponibilidade reduzida, cada vez então está se produzindo menos petróleo, porque ele leva muito tempo para ser produzido. E os elevados preços no mercado. A emissão de gases poluentes, que ele contribui bastante para o aumento do efeito estufa. E os erros no armazenamento e extração, tanto do gás natural quanto do petróleo, que podem acabar causando derramamento de petróleo nos mares. E tantos outros problemas agressivos ao ambiente e à saúde. Então com isso ficamos aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Um grande abraço a todos.